Mais um alerta ecológico. Há corais em Cascais e Sines que estão a incorporar redes e fios de pesca no esqueleto. São laranjas e brancos, corais de água fria que existem na costa portuguesa e que podem chegar a um metro de comprimento. O nome, Dendrofilia ramea, pode não ser fácil de pronunciar, mas o cheiro, curiosamente, não engana ninguém. Os pescadores identificam-no como, oh, é o coral que cheira a anis. É um coral que existe em todo o Mediterrâneo e que nós temos por extravasor do Mediterrâneo, que começou por ser detectado no Golfo de Cádiz, depois no Algarve e agora neste momento nós podemos dizer que já está em muitos locais. Há dois anos os pescadores de Cascais entregaram aos investigadores corais com redes incorporadas no próprio esqueleto. Eu carrego a literatura, li tudo o que existia. Há muitos reportes de redes a cobrirem os corais e a serem nefastas para os corais, mas corais incorporados dentro, que se vê a entrada e a saída do fio, é a primeira vez que nós saibamos que é reportado no mundo inteiro. Joaquim Parrinha, outro dos quatro coautores do artigo científico que agora foi publicado, mergulha e encontra mais exemplares desta espécie, que está a assimilar os fios e as redes de pesca. Começam a aparecer entre os 30 e os 40 metros de profundidade e, por agora, ainda não se compreendem as verdadeiras consequências de o que agora se descobriu. Pode condicionar o crescimento, pode alterar a fisiologia do coral, pode alterar o sistema reprodutivo. Nós, neste momento, não sabemos, de facto, o que é que estes fios incorporados podem fazer, mas podem ser muito nefastos. A melhor coisa que nós poderíamos desejar é que eles simplesmente incorporassem e não alterassem nada na sua fisiologia respeitante a isto. Mas isso é uma coisa que nós não vamos ter a certeza, a não ser quando desenvolvermos mais estudos. Os investigadores do mar, é Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, verificaram já que 6% dos corais desta espécie estão a integrar redes e fios. Neste momento precisávamos de financiamento para um projeto, acho que é uma coisa que, considerando que se tem que ter 30% das áreas marinhas na Europa, e sendo esta espécie uma espécie prioritária de classificação de hábitat vulnerável, varia todo o sentido. Neste momento está a decorrer um mapeamento destes corais ao longo da costa portuguesa para, eventualmente, se criarem zonas de proteção.